Música Olá pra você, técnico, telespectador e internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E na edição de hoje, a gente dá continuidade à série de entrevistas que nós estamos fazendo sobre o balanço do mandato dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Guarulhos. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente da Câmara, professor Jesus do Republicanos. O professor Jesus, ele está em seu segundo mandato como vereador. Ele se elegeu em 2012 e assumiu como presidente da Câmara pela primeira vez em 2015 e ficou até 2016. Ele foi reeleito em 2016 e agora ele está no segundo bienio também da presidência da Câmara e começou em 2019 e vai até o final deste ano. Então, seja muito bem-vindo, professor Jesus, ao Ponto de Vista. Olá, Eliana. Boa tarde a todos. Para nós é um prazer, é um privilégio estar com vocês, a todos os telespectadores, dizer que, será que no ponto de vista, levando informação à população, aos munícipes, não tem coisa melhor, porque eu acho que a informação é que realmente aí vai, como eu posso dizer, levar ou mudar muitas vezes as opiniões, e são muitas vezes informações que eu sempre digo que são informações verdadeiras, que isso que eu acho que é muito importante, porque hoje, em meio a tantas fake news, a tantas coisas, mas nós temos coisas boas e informações verdadeiras. Mas, obrigado, é um prazer iniciar com você, Eliana. Obrigada. Bom, como todos estão vendo, eu e o professor Jesus, nós estamos sem máster, nós estamos em um ambiente aqui isolado, distanciado, a gente está fazendo esse programa numa nova realidade. Eu até queria destacar isso, professor Jesus, porque um grande desafio ao qual nem o senhor e nem ninguém estavam esperando é essa pandemia do coronavírus, que mudou a rotina da Câmara, inclusive as sessões passaram a ser virtuais, eu queria só saber como o senhor está lidando com essa necessidade de mudança da rotina da Câmara, essas várias decisões que o senhor tem que tomar para garantir o isolamento, o bem-estar, tanto da população, quanto dos servidores. Como o senhor está lidando com essa nova realidade, esse desafio de gestão? Sim, Eliana, foi muito bom você ressaltar, até porque nós estamos em lugares diferentes, eu estou na minha sala sozinho e em essa época de pandemia nós sabemos a importância do uso das máscaras. Mas vamos lá, Eliana, dizer a você que assim, foi tudo um novo, um novo aprendizado, nós tínhamos as sessões que eram presenciais, todos os vereadores nos assistiam, estavam aqui, lógico, trabalhando, a população poderia vir até a Câmara assistir às sessões, e de repente com essa pandemia nós tivemos que ter aí o isolamento social. Então hoje as nossas sessões elas são online, Eliana, não temos ainda uma previsão bem provável, eu queria voltar agora logo já no início de agosto, mas nós estamos vendo aí como estão os números da questão de pessoas infectadas, de mortos, que na realidade não tem sido poucos, mas assim, a Câmara, o que vale salientar, Eliana, com esse novo também, a Câmara não parou, a Câmara teve sessões online, nós trabalhamos com sessão online, lógico, alguns departamentos também trabalhou home office, mas na realidade nós estamos aí diretamente trabalhando. Então eu dou atendimento nas terças e quintas-feiras aqui, lógico, com o público reduzido, com todas as restrições possíveis, quando as pessoas entram agora para a Câmara tem um medidor de febre, álcool gel, nós temos o distanciamento, então foi isso, nós tivemos aí alguns projetos aprovados também de urgência para que pudéssemos aí realmente também readequar a esse novo que está acontecendo com essa pandemia, mas estamos levando, eu sei que não foi fácil para ninguém, não foi fácil para nós, eu acho que para o Brasil, para o mundo, mas estamos aí tentando nos readequar. E vereador, como a Câmara, os vereadores estão ajudando no enfrentamento a essa pandemia na cidade? Então, Eliana, assim, uma das coisas que eu comentei com vocês, nós agora também, durante essa pandemia, nós, assim, juntamente com o prefeito Gutt, nós conversamos e precisávamos realmente readequar em algumas coisas. E a nossa ajuda, uma parcela de ajuda, foi o seguinte, a Câmara, nós levamos um projeto para o plenário para provarmos aí 30%, desconto de 30% do salário dos vereadores, então, acho que foi uma das únicas câmeras aqui no estado de São Paulo, foi a Câmara de Guarulhos, nós reduzimos o salário dos vereadores aí para ajudarmos nessa pandemia, nós também reduzimos aí a frota, aliás, a gasolina das viaturas em 50%, acho que 50%, 60%. nós também tivemos a redução da Xerox, do Correio também em 60%, então, assim, tudo o que nós pudemos fazer para que pudéssemos ajudar, dando aí realmente a nossa contribuição a essa questão para a saúde, porque acho que a saúde agora realmente houve um impacto muito grande de hospitais, no caso de UTIs, a Câmara Municipal, ela não só, acho que o vereador presidente da Câmara, vereador Jesus, mas toda a Câmara, todos os vereadores foram solicitos a baixar salário, a votar aí, diminuir aí os contratos, e aí, então, nós estamos aí ajudando de uma maneira que, assim, que realmente, eu sei que não foi na sua totalidade, não foi 100%, mas na medida do possível que nós pudéssemos, o que nós podemos fazer, nós fizemos para ajudar aí nesse combate ao Covid-19. Importante. Quando o senhor assumiu, nesse segundo bienio da presidência, o senhor falou também da importância de tentar concluir as obras da nova sede da Câmara, que fica lá no antigo prédio Tapetes Ludes. Enfim, veio essa pandemia, a gente queria saber como estão as obras, qual a situação, conta para a gente qual, então, é a situação, o andamento dessas obras de reforma, daquele antigo prédio que vai ser a nova sede da Câmara. Ok, Liliana. Só para ressaltar, você já falou logo no início, mas eu estive presidente também na gestão passada, no mandato passado, e infelizmente naquele momento, infelizmente não, infelizmente naquele momento, foi o momento em que a prefeitura estava passando, estava cedendo para nós o Tapete Lourdes, e foi exatamente já no último ano do meu mandato com o presidente da Câmara. Então, não foi possível a construção, até porque demoraria por questão de licitações, ainda o prédio estava cheio de coisas, maquinários, ainda para poder liberar, mas nós conseguimos tirar os maquinários, e aí quando esse ano nós voltamos, aí tivemos o nosso mandato novamente na presidência da Câmara, e uma das coisas que eu pensei, eu falei, eu quero fazer é o prédio da Câmara, até porque nós gastamos muito com aluguel, e eu acredito que seja uma economia para o nosso município, nós temos que pensar no município, acho que saúde, educação, segurança, e isso é muito importante. Então, quando nós entramos no ano passado, a primeira coisa que eu quis fazer foi exatamente que é a construção do novo prédio. Infelizmente, Eliana, não é tudo como nós queremos, aí ficou faltando uma questão de matrícula, e essa matrícula acabou emperrando um pouco, demorou mais ou menos uns oito, nove meses, até nós descobrimos quem era realmente o dono dessa matrícula, para que possamos realmente dar sequência à construção. E aí fomos, e realmente no final do ano nós conseguimos, e aí agora em janeiro, fizemos tudo, tudo bonitinho, e nós conseguimos agora realmente a construção, estamos em construção, mesmo em pandemia, pessoal, nós estamos lá, a obra está de vento em poupa, eu quero acreditar que foi prometido para nós, final de outubro, no máximo início de novembro, nós estaremos mudando para o novo prédio, onde nós não pagaremos mais aluguel, então assim, isso é uma economia muito grande, acredito eu que em quatro anos será 12 milhões para uma redução para os cofres públicos, então nós podemos mandar para a educação, para a saúde, para a segurança pública, então assim Helena, na realidade nós estamos lá em construção, até façam um convite, vocês, quero convidar vocês um dia, pessoal da TV Câmara, para que possamos ir lá também, para que vocês possam ver, eu acho que é muito bacana, é muito legal, e até possamos fazer uma matéria, está em vento em poupa, a construção, e eu tenho certeza que até o final de outubro, início de novembro, mais tardar, nós já estaremos lá, e eu quero fazer uma sessão lá, Helena, quero ainda fazer uma sessão, e com vocês, porque eu não sei o que vem aí, o que pode acontecer conosco, então eu quero ter o prazer, o privilégio ainda, de ter vocês ainda me entrevistando, no novo prédio da nossa nova Câmara, até porque merece, Guarulhos merece. Que bom, boa notícia então, para os guarulhenses, para nós, enfim, ter uma nova sede para a Câmara, sem pagar aluguel, ou seja, é um dinheiro importante, que fica nos cofres públicos, inclusive, nesse momento, de crise econômica, que até está sendo aprofundada, pela pandemia, né, vereador, uma boa notícia. Agora, vamos falar um pouquinho, dos seus projetos, o senhor apresentou, em maio do ano passado, um projeto que trata de um assunto muito importante, e cada vez mais atual, e mais intenso, que é um projeto que inclui, a semana quebrando o silêncio, no calendário de eventos da cidade de Guarulhos, né, um projeto que trata aí do combate, à violência doméstica, no momento aqui, eu só vou trazer um dado, de Guarulhos, né, de violência, nesse caso, não é só doméstica, mas é contra a mulher, foram 80 feminicídios, em 2019, 2.376 casos, de lesão corporal, só para a gente ter uma ideia. E durante a pandemia, segundo o Ministério da Mulher, da Família, e de Direitos Humanos, houve um aumento de 40%, nas denúncias, de violência doméstica, de violência contra a mulher. Então, esse projeto, vereador, quer dizer, ele trata de um assunto super importante, né, e é um projeto que está muito ligado às dificuldades que a gente está passando nesse momento, em que as pessoas estão em casa, estão isoladas, não podem sair, muitas vezes, as pessoas, as mulheres, crianças, idosos, ficam ali à mercê dos seus agressores. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, do que que levou o senhor a fazer esse projeto, e da importância dele. Então, Leandro, o que acontece? Na realidade, lógico, nós como vereadores, nós dissemos para legislar, para fazermos projetos de leis, e no ano passado, e no ano retrasado, eu estive em meu gabinete, algumas pessoas, mulheres que vieram aqui, e me chamou muita atenção, uma jovem, e ela chegou toda machucada, e falando que ela foi espancada, abusada sexualmente, e o que nós poderíamos fazer por ela. Aí logo entramos em contrato com o serviço social, e aí conseguimos uma casa-abrigo a ela, teve um problema seríssimo na questão familiar, esposo, mas aquilo me chamou muito a atenção, e me conduiu muito, porque eu falei, poxa, como pode uma pessoa, um ser humano, ser tão depreciado daquela maneira? E aí eu fiquei pensando, no ano passado, nós fizemos um fórum de debates, sobre a questão da violência contra a mulher, também foi muito bacana, lotamos o plenário, trouxemos aí muitas pessoas gradas da sociedade, para que pudéssemos aí dar uma palestra bem bacana, e aí também nós, eu protocolei esse projeto na Câmara Municipal, que é Quebrando o Silêncio, e esse projeto também foi de uma iniciativa exatamente, porque as mulheres muitas vezes, elas ficam com medo de falar, de denunciar, muitas vezes o que o esposo, ou o companheiro, ou alguém faz com elas, e eu falei, poxa, isso é um absurdo, eu acho que em pleno século XXI, nós estamos vivendo aí uma era de total informação, o momento que as redes sociais estão muito em alta, eu falei, poxa, as pessoas apanharem, muitas vezes não terem condições de ir lá, denunciar, e aí eu fiz esse projeto, até foi uma dica do pessoal do Adventista, que é o projeto Quebrando o Silêncio, esse projeto, na sua justificativa, é exatamente sobre isso, sobre mulheres que muitas vezes apanham do seu marido, ou do companheiro, crianças, idosos, são essas três categorias, que são as mulheres, crianças e idosos, que são pessoas que muitas vezes são sexo frágil, muitas vezes nós dizemos assim, e onde as pessoas muitas vezes querem bater, querem muitas vezes agredi-las, e aí essa semana vai ser uma semana, a última semana de agosto, onde as escolas, onde os espaços públicos, as igrejas também, poderão trazer um momento de conscientização para a sociedade, falando dessa situação, ou seja, mulheres não fiquem caladas, não se submetam a um esposo, muitas vezes, que queiram bater, que queiram te calar, então assim, acho que nós temos a liberdade de expressão, então esse projeto, por incrível que pareça, Liana, vem do momento, vem a calhar, em um momento muito especial, que foi o momento da pandemia, e como você bem disse, nós podemos observar também, que houve um crescimento aí de 40%, eu até fiz uma live esses dias, e eu estava com uma pessoa, uma mulher, e ela estava falando exatamente sobre esse crescimento, porque as mulheres ficavam dentro de casa, com o seu marido, e aí realmente aconteciam as agressões, acontecia muitas vezes a questão das pessoas começarem a discutir, e onde ia para essa situação, então o projeto já foi sancionado essa semana, o prefeito sancionou, eu estou muito feliz, porque hoje nós temos aí, esse projeto, onde as pessoas podem realmente aí, conversar, dialogar, nós temos aí, buscando também parceiros, psicólogos, para que possam realmente orientar essas pessoas, que não se calem, mas que realmente que você possa falar, porque a gente sabe muitas vezes, o que pode trazer para essas pessoas, doenças psicosomáticas, muitas vezes pessoas com depressivas, as pessoas muitas vezes não querem sair de casa, muitas pessoas até acabam se matando, e não é isso que nós queremos para os municípios, para a população de Guarulhos, então é um projeto muito bacana, que é Quebrando o Silêncio, e nós temos outros também, um também, Helena, que na realidade, tem até quase a ver, foi o SOS Racismo, um projeto também da minha autoria, acho que se não me engano foi em 2014, esse projeto também já foi sancionado, nós temos aí também ajudas psicológicas, esse projeto é já voltado mais para a questão da discriminação, preconceito, pessoas que muitas vezes têm preconceito com o negro, você sabe muito bem, o vereador professor Jesus é um presidente negro, um dos, a gente vê que pouquíssimos vereadores negros na Câmara nós temos, então assim, é um projeto que o SOS Racismo, ele vai brigar exatamente sobre essa situação, sobre a questão do preconceito, muitas vezes questões correlatas, como a religião, pessoas, a intolerância, então, esse projeto já está também em voga, já está sancionado, nós temos aí muitas coisas legais, nós temos psicólogos, pessoas que ajudam essas pessoas, e se porventura também for confirmado que a pessoa realmente ouve o preconceito, ouve o racismo, essas pessoas também terão penas, então é um projeto que vale a pena ressaltar, que é basicamente parecido também com o Quebrando o Silêncio, até porque o professor Jesus veio de periferia, e a gente tenta sentir a dor do próximo, e a gente vê pessoas que realmente aí muitas vezes têm problemas, e aí não sabem muitas vezes como falar, aonde procurar, então são projetos que nós fizemos aí de grande relevância para ajudar o munícipe, no caso do município de Guarulhos. É uma questão de esclarecimento, né, vereador? E a gente queria também falar um pouquinho sobre a participação do legislativo na administração municipal, e também a importância da fiscalização, né, que é feita pelos vereadores, que é uma das funções dos vereadores, né, fiscalizar todas as ações do legislativo e também a cidade, né, detectar aí problemas e correr atrás também de identificar soluções, enfim. Vereador, só podia falar um pouquinho sobre isso, sobre esse papel de fiscalização do poder legislativo, e também do papel do poder legislativo na atual administração? Ok. Olha, Soliana, como eu já disse anteriormente, né, o papel do vereador está para legislar, e também uma das funções é fiscalizar. Hoje, lógico, nós sabemos que essa questão executiva e legislativa são poderes independentes, mas eu acredito que eles têm que ser harmônicos, até porque o prefeito depende muito da Câmara, como a Câmara também depende da Prefeitura. Hoje, nesse momento de pandemia, né, de coronavírus, o prefeito mandou alguns projetos para nós, nós aprovamos, a gente teve uma atuação bem, assim, acelerada para que pudéssemos aprovar os projetos, para que pudesse ter um andamento mais rápido, para que pudéssemos ajudar o prefeito Guth, e a Câmara colaborou. Eu acho, assim, de suma importância, independente de você ser oposição ou situação, as pessoas estão pensando na população, que eu acho que é o mais importante hoje. Então, assim, a Câmara Municipal, ela teve esse papel de nós estarmos rotando os projetos. Hoje, uma questão também que você falou da fiscalização. Nós estamos fiscalizando, hoje mesmo já saí, já estive em bom sucesso. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, o vereador parece que só aparece em época de eleição, o vereador sumiu. Mas não é isso, pessoal. Muitas vezes o vereador é muita tarefa, é muita agenda. Então, você corre o Guarulhos, é uma extensão de aproximadamente 300 e quase 335 quilômetros quadrados. Então, é muito grande. Você corre de um lado para o outro, é do Pimentas ao Cabo Sul, é bom sucesso. Então, veja só. Mas estamos aí, nós vemos essa questão também da pandemia, o prefeito Guth fez o hospital de campanha no CECAP. Estamos aí também sempre fiscalizando, observando. Nós vemos aí quantas pessoas já foram curadas, quantas pessoas aí já conseguiram sair desse bendito vírus, dessa infecção. Então, são coisas que a população trabalha juntamente com os vereadores, vereadores trabalhando junto com a Prefeitura, e nós estamos aí fiscalizando e labutando. Eu tenho certeza que dias melhores virão. Eu sei que nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo o novo. O novo que, na realidade, ninguém sabia como viver. Nós falamos aí no início sobre a questão das máscaras, que é muito importante, o distanciamento social. Nós sempre falamos também das pessoas ficarem em casa, só saem em uma extrema necessidade, porque muitas vezes você pode sair de uma bobeira, pegar o vírus e você pode infectar a sua família. E a gente sabe que esse vírus não é brincadeira. Muitas pessoas estão morrendo. Então, Eliana, nós estamos aí para fazer o nosso papel. Então, enquanto vereador, nós estamos aí para legislar, que é fazer projeto de leis, para ajudar a Prefeitura realmente, quando a Prefeitura manda projetos, como aconteceu agora nesse momento de pandemia, aprovando vários projetos. e também, com certeza, fiscalizando o nosso município. Mas eu tenho certeza que Guarulhos está indo muito bem, está caminhando muito bem. Há já visto aí, nós já vemos aí o governador, muitas pessoas parabenizando o prefeito. Nós temos aí esse hospital de campanha, um dos hospitais únicos de Guarulhos que tem UTI. Veio deputados também parabenizando. Então, assim, gente, eu sei que muitas vezes as críticas são grandes, porque nós queremos muitas vezes alguma coisa. E hoje, infelizmente, o mal do século é o egocentrismo. Egocentrismo. Eu tenho que ver a mim. Se eu me estiver bem, o resto, muitas vezes, se lixe. Mas não, gente, nós precisamos pensar no todo também. Então, assim, eu quero parabenizar o prefeito Gutsch também pelo belo trabalho que ele vem desempenhando em nosso município. Acredito também na reeleição dele, por ser feito um belo trabalho. Um rapaz que trabalha muito, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, as pessoas, muitas vezes, não veem isso. As pessoas só sabem criticar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que dias melhores virão. Obrigada, então, vereador Jesus, presidente da Câmara, pela entrevista. Eu agradeço você também, telespeitadora internauta, pela sua audiência. E convido você a acompanhar os nossos outros programas que vão tratar também do balanço do mandato dos vereadores aqui da Câmara de Guarulhos. Eu te espero nas próximas edições. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri